Olá galerinhas, sejam muito bem-vindos a mais uma live de RustRP. Estamos aqui em Rushtópolis, de Otavizal. Mandar uma mensagem aqui, cadê o... Aviso ele aqui, só para... Despreza, vamos lá então. Beleza. Voltamos aqui. Eu não sei por que, galera, que está dando umas travadinhas para mim. Mas, logo, logo a gente vê aí, já, quase. Não é verdade. Um, dois, três, quatro. Quatro food locks. Deixa eu passar. Essa carninha aqui. Colocar essas carnes, colocar esses food locks. E assim, pelo que eu estava olhando, galera... O que a gente vai precisar mais agora... Na verdade, a gente vai precisar de um monte de coisa. Mas, principalmente de Scrap. também sou uma mista, né? Fica perto da bancada... Constrói mais rápido. Nosso objetivo hoje é aprender as coisas da bancada 1, de ferramentas, ferramentas de construção. Então assim, prateleira, a bancada, acho que da bancada 1 é mais isso, não tem muito mais o que a gente possa querer aprender. Ah, os muros e portões. Então assim, prateleira, a bancada, acho que da bancada, acho que da bancada, acho que mudanças e esposa, acho que da bancada, acho que da bancada, acho que da bancada e Beleza, deixa eu só pegar o link aqui galera Beleza, deixa eu ver Então assim, eu quero ver se eu pego a mesa de mistura E faço a bancada 2 Para a gente poder... Já... As ferramentas, deixa eu colocar aqui né, aqui é só carne, deixa eu colocar nesse aqui né Um machadinho A faquinha de osso, caso a gente mate algum animal Uma escupeta Uma coisinha para quebrar uns baús E uma picaria Bora lá ver se a gente consegue formar mais pedra galera Porque a gente vai precisar de muita pedra É muita pedra mesmo Então eu vou focar mais nos minérios Tá dando umas travadas galera Eu não sei se... Eu não sei dizer se é o meu PC Eu não sei... Vamos subir ali Porque pelo menos a gente consegue pegar um... As caixinhas que tem lá em cima Não foi em mim que atirou então... Não foi em mim que atirou então... Não foi em mim que eu queria chamar ele Esse estão em mim que está toda a festa Estão tentando matar bicho Ou será que estão tentando atinar no helicóptero? O helicóptero está atinando a pessoa, sei lá Não, se tiver alguém lá em cima Lá em cima a gente desce E corre atrás das matérias-primas Mas olha, pelo visto Não tem ninguém Bano Bona É assim, galerinha Bom, vamos lá Agora começou a dar calor A gente está aqui Não sei aonde que era o tiroteio Mas agora que está com a Isso aqui não dá proteção nenhuma de cabeça Fiquei com medo agora Então assim Essa bomba Estou pensando aqui Estou escutando o bordo de um barco Alguma coisa assim Mas não consigo Ah, nossa O helicóptero está lá embaixo Bom, 13 minutos O porquê que eu estou vindo É o porquê que eu subi Deixa eu ver Deixa eu ver aqui É não, é o que eu estava vendo Que eu já estou querendo Reabrir minha lojinha Então Eu vou reabrir aqui em cima Para quem vier aqui no globo Tudo Colocar algumas coisas para vender Ali se eu não me engano São duas, quatro, seis máquinas de venda Doze minutos E assim É Cada Pelo que o O zero estava falando Pode vir até Cem É Como é que fala Cem Fugiu Ova Você foi rápido Sim Você foi muito rápido É, não, sim Estava a lutar contra o avião Mas pronto É não, eu É que eu estava saindo para farmar Para farmar Aí eu vi o helicóptero vindo E eu já subi É Eu vou abrir uma Logo mais eu vou abrir uma lojinha De Verduras E vou ver se eu consigo Vender uns Sério? Aqui embaixo Moras aqui? Aqui perto? Sim, sim Eu moro aqui embaixo Ó, tem um drop descendo ali Mas acho que só está vindo chá nos drops Atrás de você ali, ó No 260 Não sei Não está a vir botas Eu só encontro botas nos drops Ah, está vendo a casinha ali embaixo? Beira na... Se calhar eu vou lá ver o que é que aquele drop tem Vai lá Vai lá Aquela casinha ali perto dos vagões é a minha Porque eu vou abrir a lojinha Uma lojinha vai ser ali Outra vai ser na cidade Esta aqui é uma boa zona Está bem situada Tem muita luta Sim, sim Então assim, galera Vou ver o drop Boa sorte Obrigado, você também Ah, eu quero ver, galera Se eu abro o quanto antes Eu vi as mensagens que... Não sei se a mensagem apareceu Caramba Eu estou me tremendo aqui Ai Eu coloco... Eu tiro a blusa e eu sinto frio Eu coloco a blusa Eu começo a sentir calor Deixa eu ver aqui São 10 minutos Se vir bastante ouro A gente já vê de já trocar A gente vê se consegue trocar lá no banco Ou não sei como é que vai fazer E... A gente já... Pra gente já tentar comprar o máximo de coisa possível A gente tem que ir... Aqui na fazenda Ver se eu consigo aliciar... A semente de abóbora e milho Se eu conseguir... Tamo feito Ai eu vou descer aqui na praia Eu vou ver um lugarzinho Deixa eu até ver daqui... São 8 minutos Dá pra ver daqui... É... Eu acho que na parte de baixo ali da nossa casa... Eu acho que dá pra fazer um... Um quadradinho ali... Uma outra casinha... Pra poder colocar as armadilhas de peixe Eu só não lembro... É... Como que... Como que consegue elas? As armadilhas de peixe Sete... Sete minutos ainda Eu realmente não lembro... Eu não lembro de eu ter visto ela... Nas construções ali da bancada 1 Mas depois eu dou uma perguntada... Aproveitar e ver uma outra coisa aqui... Deixa eu pegar pelo link do... Daqui do coisa... Eu nunca lembro... Eu tenho que colocar esse negócio no... Eu não lembro... Eu não lembro dos valores... Dos valores... Eu não lembro... Eu não lembro... Mas é... Depois eu vejo lá... Cinco minutos... Ah, tá aqui os valores... É, foi 25 ou 1. Foi de 25. A Hatch Heart. Ai. Deixa o outro bagulho ligado ali. Não é coisa aqui. Não. Não caiu. 6.500. Depois eu tiro o print e mando pra ele. Sim. 3. 5. . . . . Deixa esse outro bagulho aqui, tá me atormentando. Três minutos, as caixinhas não apareceram ainda. Não apareceu mais caixinha. Eu lembro que tem uma descida que é por aqui, mas eu não lembro como é que faz ela. E eu lembro que é mais perigosa. Dois minutos e quarenta e sete. Bora lá então, galera. Isso aqui eu vou reciclar essa bomba d'água. Eu não sei se... Talvez eu use ela quando eu conseguir a... Não, eu vou reciclar ela. Não, eu vou usar ela pra colocar coisa. Gerador dá pra gente... Com a quarenta de energia não vai mudar muita coisa o nosso. Já dá pra gente fazer mais painel solar. Dá pra gente fazer mais três painéis. A gente tem uma lona, a gente possui duas lonas, então já dá pra gente fazer um coletor de água pequeno e um barril. E já começar a mexer com a parte de água também. Será que a gente tá sorte? Será que a gente tá sorte, galera? Um minuto e vinte. Aí, sair caçando, pegar o cartãozinho verde. Olha só, na verdade sair farmando. Pedra, madeira... Metal. E aí, depois comprar a licença de armeiro. Juntar dinheiro... Juntar dinheiro pra mochila grande. Você vê que assim, o pessoal nem aparece aqui com o meu... Juntar dinheiro pra receber alguma coisa. Vou levar o de tempo aqui com o meu... E aí... Novo, eu vou levarei um bochila grande. Tá beleza, tem que te fazer o coração. Pra sarà... Moltbec pretended... 4x E aí que tem que gostar, como eu issus achatói, invisível. A bancada. Vai precisar para fazer a bancada, então... A gente ainda está meio que no lucro aqui. São 2.500 scrapes, se não me engano. Ah, a caixinha dali pegaram, né? Pobre esperto. Esse panger eu não sei como funciona. A caixinha daqui apareceu. Vamos pegar a caixinha daqui. Como é que a gente está aqui? Vamos pegar essa aqui também. Vamos reciclar essas coisinhas. Depois vamos... Como é que fala? Atrás de madeira, de minérios. Principalmente madeira, pedra e metal. Que é o que a gente vai precisar agora. É o que a gente mais vai precisar. Aqui está com a coisa, beleza. O povo está deixando o loot para trás? Isso aqui eu vou reciclar. Esse aqui. Esse giradorzinho eu vou reciclar. O pager. Isso aqui. Esse outro lado aqui. E... Lona, galera. Eu não vou reciclar por enquanto. Ó. Eu tenho duas engrenagens aqui. Engrenagem a gente vai precisar para fazer a... As máquinas de venda. Então a gente não reciclar mais. Lona para fazer os canteiros. E as... As coisas... De... Esse doitinho aqui. A bomba de mergulho eu vou reciclar por enquanto. E aí? É, eu vou reciclar por enquanto. Essas paradas são muito legais, esse coisa eu não vou vender por enquanto, é uma bateria médio, mas já é bom, para nós já é bom, deixa eu ver aqui, acho que de resto conseguimos uma double barrel, apesar de que eu acho que eu vou reciclar, depois a gente vê, tem que ver uma outra arma, para a gente poder seguir, e vamos em frente galera, ela tem que ver se eu consigo, ah, eu vi que tem algumas, é, eu vou precisar de um armário, é, eu vou precisar, deixa eu ver aqui, é, eu vou voltar aqui para casa, mas acho que é aqui né, deixa eu ver aqui, fabricação, ah, falta fragmento, a gente deixa o fragmento aqui, mano, então a gente deve ter, bancada bancada 2, oxe, tá bugado né, a bancada 3 eu não lembro o que que tem nela, mas aí a gente, a gente, qualquer coisa, a gente põe ela em outro canto, a gente põe ela em outro canto, tá faltando uma parede aqui, tá faltando uma janela em cada canto, pegar e construir ali, achei estranho, um, mas vamos lá, é, vamos ver o que que tem aqui na bancada 2, que eu não sei, é, 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 não lembro. Roupinhas, aí aqui já vem o coletor de água grande, já vem as armas automáticas, e vem o gerador, purificador de água, isso aqui eu não vou mexer, eu vou querer só a bateria grande e a eólica daqui. É a seringa, o kit médico, sobrou scrap aqui, então, quanto de scrap sobrou? Nossa, dois mil. Vamos pegar, então, a bancada de mistura, prateleira. Essa luz eu não lembro se ela clareia muito bem. Tá, mas eu não lembro de outra luz, então a gente... Vamos ver aqui se tem alguma outra luz aqui. Estação de computador, não. É, não, de luz vai ter só aquela ali mesmo, pra dentro. Aí depois eu vejo se eu coloco um holofote. Pra clarear aqui dentro, a gente coloca dessa daqui mesmo. Da bancada 1, acho que por enquanto tá certo. Da bancada 2, a gente já começa a aprender as coisas. Espadinha. Machado. E caneta. A gente tem que descer aqui, né? Ah, não, tem que pegar esse aqui também. Por causa da... A porta de garagem, pra gente já colocar ali. Aí, isso aqui. E aqui. A bateria. E a eólica. E a eólica. A gente vem até aqui. Acabou. A parte de armas, isso e aquilo, eu vou ficar com as... Dá pra... Eu vou até as automáticas. Só que eu tenho que aprender a munição básica aqui. Não é? É, a munição de pistola tá aqui. Ah, e a lanterninha. Lanterninha sempre é bom. Depois, se não puder... Só falar que eu não faço, tá? Ah, ficou faltando... Ficou faltando esse crepe, né? Ah, tinha um pouquinho ainda lá dentro da coisa. Daqui da... Beleza. Fabricação... Agora não lembro se ela é em constru... É como? As pistolinha... Ah, alguém lembra da... Ah, tá aqui. Ah, ela já é liberada, então... Máquina de venda. Três engrenagens... E metal de alta. Beleza. Então... Tardoz... O que é isso? O que é isso? Um dia de abertura. Aconha, foi da roda de antes que eu platulizei o... Vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui. Beleza. Vou fazer uma porta no code lock. Apesar de que a pessoa vai conseguir entrar por ali. Até aí não tem problema. Não nasceu mais árvore tão aberto. É, não era pra usar um machadinho. Abençoe. 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 Canteiro de plantas grande, legal. 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 Quem está aí? Canteiro de plantas grande, legal. 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 Dessa forma, legal. Eu só sei que é uma amadilha, mas depois eu não sei como que é também, eu nunca coloquei. Ah não, depois eu vou montar ali bonitinho, aí eu vou precisar só do coisa da máquina de venda e vou colocar aqui. Eu já vi ali pra craftar... Ah, é bom aqui, cara. A coisa? Aí eu já vou colocar o... Assim que tiver os peixes eu conseguir... Vou primeiro terminar esse prédio e depois eu vou fazer lá embaixo o farm de peixe. Sim. Então deixa eu ir lá buscar meu loot, se tiver por aqui não se conversa mais. Não, tranquilo. A minha casa é essa aqui, então eu sempre vou estar aqui pelo meio. Ah, eu vim por aqui mesmo, eu vim aqui mesmo, imagina a minha casa dele, onde que é ali. Mas beleza, então eu vou lá, já vou voltar aí, se tiver na... Não, beleza. Vai lá. Depois eu vou abrir uma logia da mesma coisa lá na cidade. Peixe, legumes e os chazinhos. Toda a variedade de chá. Bom também, mas beleza então. Vai lá, você vai perder tudo. Falou, obrigado. Ah. Então assim, a gente já conseguiu... Ah, eu tenho que guardar esses... Essas porcalhadazinhas que a gente pegou aqui. Ok. Depois a gente tem que ir ali reciclar essas baguieiras. Eu vou deixar o cartão verde aqui porque a gente não vai mexer com ele. A gente não vai far... A gente já conseguiu pegar os... Os... Os scrap aí que a gente precisava. As fichas de cassino. Então... Vou montar ali embaixo depois a casinha dos peixes. Vou colocar os bagulho de farm ali. Vou farmar ali pra cima. Tentar farmar aí uns... Uns 10k? 10k de pedra? Será? Será que 10k de pedra resolve o nosso problema? Não. É, agora que esse negócio das bases dando decay vai ser meio complicado. Então, vambora. Tentar farmar aí uns 10k de pedra. Vambora. Já conseguimos. Ah, já conseguimos mil pedras. Depois eu vou fazer aquela picaretinha... É... Recondicionada. Aí que aprendeu. Então depois eu só tenho que ver pra capturar uma. rapaz não pegou o drop não? aqui o drop virou drop e pega trouxa? ae 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 e sim galera eu esqueci que eu tinha um monte desses chazinhos na base eu pegar e farmar e coisar né ae 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 E aí Consegui uma Jackie Hummels. Nossa, tinha essa Jackie Hummels ali. E essa? E aí E aí E aí E aí E aí O que a gente tem que conseguir, galera, é juntar os minérios, no caso aqui, a gente tem que conseguir juntar os minérios para a base adiantar, no mínimo, dois dias. A base dos peixinhos eu vou fazer de madeirinha mesmo, não vou fazer nada. Na verdade eu estou pensando em fazer de... nem de madeira, é só fazer um cercadinho ali colocar um... um por um de... de muro. Fazer um pulo ali para a casinha, só para deixar o armário dentro. E fazer... é, a gente está deixando de ganhar água. Se está chovendo... Eu vou fazer um outro predinho ali, galera, eu estou pensando se eu faço um outro predinho para colocar... é... a parte de água. A gente já está com doze... a gente já está com doze mil, então... vai começar a formar um pouco de madeira também. A gente desce e começa a formar madeira. E aí... Vamos lá. Olha o quanto de pedra que tem aqui. Eu vou até a picanha tirar. Está com um bust para minério mesmo? Apesar de que aqui agora está sendo mais enxofre. Eu vou pegar essas pedras. Vou pegar essas pedras de enxofre. Obrigado. 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 Isso é uma pedra semelhança. É uma pedra, pedra e... Dezoito minutos, que a gente ainda tem pra farmar. Pedra, pra falar uma pedra, metal ou... Ah, eu vou terminar pelo menos essa pedra. 15k. 15k. 20k. 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 30k. 20k. 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 40k. 20k. Não tem problema, vamos pra casa Vou começar a derrubar a árvore Se a gente achar uns cogumelos Ou umas plantinhas aqui Se a gente achar uns cogumelos Vamos lá. Agora farmar, terminar nossa casinha aqui, terminar de construir nossa casa. Vamos lá. Vamos lá. Na beira eu acho que uns 10k resolve. Vamos lá. 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 Galera, eu realmente estou pensando em a gente pegar e fazer isso aí. Construir uma outra torrezinha bonitinha. Vou puxar a parte aqui. Vou passar esse... Vamos lá. O machadinho está aqui, beleza. Por enquanto, deixa eu tirar as madeiras de meio do vento. Vou acabar fazendo caca já. O machadinho está aqui. 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 Eita. O machadinho está aqui. 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 Beleza. O machadinho está aqui. O machadinho está aqui. O machadinho está aqui. E aí moço, alô, e aí amigo, e aí, e aí, eu conheço essa voz hein, e aí, e aí, tem uma comida aí para um morto de fome? Espera aí que eu vou ver aqui que eu consigo arranjar. Beleza, chegamos na hora da janta, chegamos na hora da janta aqui ó. Então, isso aqui vai ficar, isso aqui a gente guarda, isso aqui vai ficar aqui. E aí, eu acho que esse daí eu não sei, eu acho que é só botar gasolina. João? Olha, mocinho. Oi? Tem algum recipiente aí que eu possa te dar um pouco d'água? Me dá ideia que você não come tudo não, eu não comi. Eu quero água. Tem água, 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 água. Aí, eu tô vendo aqui para terminar essa parte de pedra ali, e faltou passar para a pedra. Sim, sim. Aí, eu vou tentar fazer a parte elétrica. Ah, sim, como é que é para você de presente, ó. Não, meu galão não. Isso daí é... É um ouro. Ah, papai, é preciso. Aí, aí, ó. Beleza? Então, a gente vai andar na jornada aí. Beleza. Bom serviço, valeu pela comida. Mais, mais, mais. Pessoal, cuidado com o Jason, o comedor de shibio lá do outro lado, viu? Ah, tem o Jason maluco ali? É, lá no L9, se eu olhar no GPS, ali no L9, L10, ali naquele pedaço, tem o Jason ali. Tá aí no Globo ali, como é que tá ali? Ah, no Globo tá de boa. Você só tem que tomar cuidado com os porretes, esses bagulhos, se tiver vindo o Chinook. Ah, sim. Ah, então tranquilo. Ah, então tranquilo. A gente vai ali na caçada. Calma. A gente vai na caçada ali. Vocês estão procurando loot, não vai pelo... Tá mais valendo a pena vocês pegarem e... A gente tá rodando. Nas estações dá pra juntar bastante loot. A gente tá rodando. A gente tá rodando, conhecendo o mapa primeiro. Ah, beleza. É, depois eu vou... Beleza. Eu vou primeiro tentar juntar as coisas, vou terminar a basezinha aqui. Oi, Ney. E fazer uma... Oi, Neyzinho. O seu César, eu conheci pela sua avó, é isso. Vou colocar umas máquinas de vento ali. Isso é o Lula, eu conheci pelo número 13. Falei, é o Lula. É o Lula livre. É, é o Lula livre. Tchau pra vocês. Vamos voltar para a farmácia. Valeu. Pra quem não reconheceu a voz, o que jogou o galão de água é o John, do canal do John. O outro que tava do lado dele, pela voz, eu acredito que é o Dex. Pela voz parece ser muito Dex. E o outro é o César. O César, ele era o médico da turma na temporada passada de Russópolis. Tá tomando as pedras ali. Avançado. É, eu deveria ter pesado... Bom, mas pelo menos agora a gente já tem duas baterias grandes e tem aquela média. Se a gente conseguir colocar os painéis solares lá em cima, a gente já vai ter... Bom, então a gente já viu que 15k de pedra não deu quase nada. 1.300 já deu uma melhoradinha. Oba! Opa! Bom dia! Desculpa, eu não quero ser ameaçador. Só estou de passagem. Bom, tranquilo. Bom, tranquilo. Aqui como o sol tava batendo no olho, eu não vi que se era... se era pessoa ou o poltergeist. Ah, sim! Eu achei que era o poltergeist lá que fica atirando na gente. Querendo levar a gente pro além. Ah, é o maluco psicopata lá, tá ligado? Bom, mas bom farm aí pra você. Obrigado! Bom passeio pra você! O legal do RP é esse. Tu tá formando ali de banco até que aparece um doido, você não sabe. Os caras não tão... Tipo, a roupa mais fácil de você achar é a roupa de mergulho. O que é que eu tô? E o... É, vem se engraçar pra vocês verem. Se eu não vou dar dois tiros, eu tô a bunda que isso tá ligeiro. É, acho que eu só tenho dois tiros, né? Eu vou pegar aqueles ali. Ah, tem uma região aqui que é deserto. Ah, é aqui embaixo. Mas aí eu vou circulando a montanha aqui. Que eu acho que dá boa. A gente vai precisar de uns... Acho que a gente vai precisar de mais ou menos, galera. Um... 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 Terminar o nosso prédio ali do jeito que a gente quer Não vai escandir não E está bem no meio das... Ó, aqui tem mais um monte de pedra ali O pessoal não sabe... Hum... É... Senhor... W96 Hum... Não sei dizer Provavelmente... Assim, eu sei que tem questão de assalto É... Dá pra invadir casas, esse tipo de coisa Mas eu não sei como que vai ser feito Tem que dar uma lida no... Das regras De cabeça, assim, eu não vou... Eu não vou ter o que dizer E como normalmente... É... Esse galera... Nem eu mesmo Eu entro... Ah... Eu construo, né... A casinha Nele, né... Foi liberado construir a casa Pra tentar deixar o servidor um pouco mais leve Mas... Ah... Mesmo assim ainda tem certas restrições ali, né... Por exemplo, ah... Você só pode... Craftar a arma... Se não tiver licença... De armeiro... Se você for pego... Craftando... A... 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 De munição... É... É... Você pode tomar algum tipo de sanção Então... Assim... É... É... Bem tranquilo... Antes tinha, né... As zonas de... Coações... Para o pessoal que... Queria fazer um... Um... Um RP, digamos assim... Um pouco mais... É... Inapropriado... Tinha um espaço, né... Pra galera que queria jogar dessa forma, né... A... 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 As coisas ilícitas... Eles tinham uma área certinha... Que eles podiam ficar... Esses tiros... Que vocês... Estão ouvindo... De vez em quando... Provavelmente... Deixa eu ver... Que a gente tá... Que a gente... Vai precisar de mais... Pra precisar de mais... Eu já precisar de mais... O que é que é, tá com uns 30... Que a gente vai tocar de... De pedra... Mas, eu já to começando a transformar... Que a gente... De pedra... Que a gente vai tocar... Então eu não vou descer, a gente vai para cima, o povo não tem que se vire para... Pateiga aí. Bora armar o máximo de coisa que possível Daqui a pouco também está acabando aí o nosso tempo Quero ver se pelo menos ela está aí para casa e a gente consegue terminar A casa entre aspas que ali na verdade é uma lojinha E que eu tenho ali um quartinho para eu poder deslogar e guardar minhas coisas Eu vou ficar por esse lado aqui Aqui eu tenho 15 15 E aí E aí E aí E aí E aí Eu tinha duas pedras que eu não tinha visto E aí 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 vai ficar difícil de ver esse joguinho de luzes para ver se a gente consegue parar um pouco mais e aí 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 Tem esse aqui. Tem 700. O que é isso? Pelo menos a gente conseguiu Tem ruim Tem ruim Amém. 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 Acho que é que estou com o inventário todo cheio. Para o lascoço. Ah, essas sementes eu tenho lá lascoço. E a nossa casa, ela fica mais ou menos aqui. L13. M13. M13. A gente está meio longe de casa. Ainda. A gente ainda está aqui perto A gente está nessa estação E a gente tem que chegar nessa aqui Vamos lá Tem que conseguir fazer pelo menos Umas janelinhas Colocar pelo menos uma O bom seria se eu já conseguisse Colocar duas Duas máquinas de venda ali Aí E acertar Eu teria que acertar a parte elétrica Então eu passo a portinha Passo a porta de garagem Já coloca ela ali Já passo a porta de garagem Já coloco E a gente já Já se arruma Estamos chegando já Estamos chegando em casa A gente vai tirar um baúzinho Daquele Os caras vêm Eles não procuram Não procuram comida Eles já vêm Perguntando para o pessoal Oh, onde tem comida? E aí E aí Vou deixar... Para colocar essa bateria durante o dia... O que eu não estou enxergando é... Para colocar essa bateria... Para colocar essa bateria... Eu acho que está certo... Para colocar essa bateria... Para colocar essa bateria... Até que deu... Eu achei que não fosse dar... Mas sobrou... Sobrou pedra? O armário tem que estar assim... Ainda tem alguma coisinha de madeira... O que é? Ah... É a rampa ali fora... O que é? 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 O proдесяto... O que é? Agora tá certo. A gente tem mais uma grande. Deixa essa porta aqui. A gente tem mais uma bateria grande em algum lugar aqui nos baús. Aqui, ó. A gente tem mais uma bateria grande. Beleza. Ah, ali. Achei onde tá de madeira ainda. Martelinho, tá aqui? Tá aqui. Pra mim que eu já tinha feito toda essa área aqui já de coisa. Parou de consumir madeira. Agora tá consumindo pedra. Beleza. A gente precisa... Cadê as engrenagens? Aqui. A gente tem quatro engrenagens. Isso aqui. A gente vai pôr lá em cima. Não, eu não quero bloqueador. Eu quero ramificador. Isso aqui vem pra cá. Cadê? Tá bom. Tá bom. Isso aqui. Isso aqui é o queimamento. É... Cadê? Porta de garagem. Aqui. Vou fazer uma dessa do gatinho. E agora a máquina de venda que eu não consigo lembrar. Máquina de venda que usa... Ah, a máquina ela usa três engrenagens. A gente não tem. A gente vai ter que ir atrás de engrenagem. Depois ir atrás de metal de alta. Vou já colocar essa porta aqui. Ah, já tem. Vou fazer uma tranca. Cadê aqui a fabricação? É metal de alta. Não é metal normal. Estou viajando. Beleza. Deixa eu guardar eles aqui. Aqui. E aí, ó. Agora vai ser aquela briga pra gente poder fazer. Colocar esse aqui do lado certo. Ae! Consegui! Ah! A gente vai precisar de metal de alta pra fazer isso aí. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou colocar aqui os... Ah! A gente vai precisar de metal de alta pra fazer isso aí. A gente vai precisar de... Droga! Uma décima dessa. Ahn... Cadê? Pra onde que é o... Ne? Ne? Ele é pra cá. Tá? Ahn... Ahn... Não. Eu vou ter que pegar os fios. então é um pouco mais alto e aí 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 Tá, faltam quantos? Dois. Beleza, aí a gente já faz os fios. São oito. Quatro. São quatro para dividir. Pras, pois então. Acho que são quatro. A gente vai precisar de um fio. A gente vai precisar de um fio. A gente vai precisar de um fio. Os combinadores... A gente vai colocar... Porque está vindo dali, certo? Eles estão aqui em cima. Porque ele está conseguindo ver os arruelas ali, então... É sorte que eu coloquei as baterias muito longe. Mas não tem problema. Eu vou postar aqui na bancada 2, porque aí eu quero a fita mais rápido. É. É. Agora, aí a gente liga aquelas baterias... E a gente já meio que se livra aí das coisas. Depois eu penso em colocar duas eólicas lá em cima, que vai aumentar aí a produção de energia. Não sei se vai sobrar energia, vai faltar, como que vai ficar. Beleza. O fio tá aqui, beleza. O fio tá aqui. Vamos ver se eu fiz certo, né? O fio tá aqui. 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 Agora vamos brincar com a parte elétrica. É isso, mano. Aí o pessoal vai olhar para nós. Esse aqui já está ligado, então agora é esse, né? Aqui. Eu fiz os contos errados. Eu fiz os contos. Eu fiz as contas erradas da quantidade de combinador. Eu fiz as contos. É, eu vou ter que fazer praticamente um para um, então, deixa eu ver aqui quantos já foram ligados. Daqui é o segundo, então, um, dois, três. Faltam três. A gente vai ter que fazer três. Três. Ramificador elétrico, ele vai dividir, então, ele entra um e sai dois. Se eu não me engano. É, galera, eu não lembro muito bem como é que faz elétrica no resto. Mas vamos lá. Vou pegar mais 500 metais aqui. A gente deixa fazendo um ramificador. Já sobe. A gente vai colocar um ramificador aqui. O combinador, na verdade. A gente vai colocar um ramificador. A gente vai colocar um ramificador. A gente vai encontrar um haja. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então ele está com uma saída de 160. Vou fazer o seguinte... Vamos lá. 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 É isso mesmo. Então esse cara aqui... É, ele vai sair um e vira dois. Vamos lá. 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 com uma coisa, na verdade são dois né, esse aqui ele vai vir aqui o que ele vai vir aqui Ok, a gente precisa de mais um, desse bagulho de elétrica, mais um ramificador, pra gente poder mexer, aí depois a gente precisa mexer na parte de água, que eu quero ver se eu consigo fazer, eu aprendi, hum, aprendi, coletor de água grande, colocar um lá no telhado, e depois, se for o caso, eu removo, até sair a... E aí 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 Certo, aqui em cima ele sai 160 160 160 E aí 80 Aqui tá chegando 40, que é o que tá indo pra bateria Tá carregando as baterias Aí Aí De... É, vamos levar pro meu pai disso aqui, que caminho de rato desgraçado esse que ele fez É Hum... Bom Deixa eu ver se eu tenho... Eu acho que eu tenho lona, tenho metal e tenho madeira, pra eu fazer um bagulhinho de água só pra... só pra... só pra... só pra... só pra ter... A gente faz um pequeno, deixa lá... A gente faz um pequeno, deixa lá... Faz um desse, um desse... e... Eu sei que a gente tem combinador de fluidos, divisor de fluidos, no caso aqui a gente não vai precisar porque eu vou estar ligando direto. Eu vou deixar aqui, tirar essa pareidinha aqui, vai. Eu vou deixar aqui. 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 Coloco um aspersor desse daqui. E ver umas... Quatro luzinhas. Nossa, eu acabei fazendo duas coisas e eu não vi. Duas caixas de plantio, mas não tem problema. É, tá no meio das duas. Aí tem que pôr outro pra cá. Eu tenho que ver aquele esquema do... Um branco no alto, outro no baixo e... Pra poder pôr essas... Mas... O povo tá animado com o São João, hein? Um... Só que esse aqui... A gente tem que ligar uma bomba antes, então tem que fazer uma bomba. Só que aí a bomba precisa de eletricidade. Opa, é aqui do lado de fora. Fabricação, elétrica, bomba. Fragmento de metal. Tá, e vai faltar fragmento. A gente vem aqui na formália e vê se saiu mais. Fragmento. Então a gente volta lá. A gente faz um desse. E mais um desse. Acho que agora a gente já tem aí uma... Olha as lisinhas. Uma aqui. E uma aqui na escada, pra clarear a escada. É uma bomba. Tchau. 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 Certo. Certo... E o outro bagulho de aspersão. Vai ficar mais ou menos aqui. E... Pronto. Hum... Legal. Como assim vácuo, Paulo? Pra mim não apareceu nenhuma mensagem sua. É, bom. Vamo lá, a parte elétrica aqui. Tá carregando? Sua miséria. 861, 866... Tá carregando. Então... Aí depois a gente precisa fazer... O coisa de junção, colocar um... Juntar a energia das baterias num divisor só. Colocar um pros... pras luzinhas. Mas isso, galera, vai ficando pra... Amanhã. A gente já conseguiu avançar bastante aí. Conseguiu fazer bastante coisa. Vou deixar queimando aqui. Bom... Cinco mil madeiras eu acredito que seja esplicente. A gente tem arco flecha aqui? Tem... 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 Cinco flechas. Tem... 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 Vocês já viram o que que eu vou... O que que eu vou apontar, né? Oxi! Tem... Eu nem entendi o... Nem pra mim... O... Cadê? Cadê? Tem... 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 Esse aqui já tá... Ah... Tá... É... Então... Não sei o que que aconteceu com ele... Que não... Pô... A gente deixa aqui. Tá enchendo. Tá enchendo aqui a nossa... Nossa... Coisinha de água. Ó... Aí a gente já tem a bomba. Já tem coisa de água. Dá pra gente... Tá enchendo, então... A gente não vai deixar gastar nada à toa. Aí eu vou ver outra... Outra coisinha pra pôr aqui. E... Basicamente... Hmm... Não... Os tiros que vocês ouvem... De vez em quando... É... Dos... É... Jogador... É... Brigando com o bote. A nossa casinha aqui já tá... Tá válido por cinco dias. Já tá muito bom. Amanhã a hora que eu logar... Vai ser um projeto... É... Como é que fala? É... O projeto... De... Carne de peixe. E atrás dos peixes pra gente poder farmar. Eu vou só esvaziar... No inventário... Porque pode... Pode... Acontecer... E nós temos uns pesadelos aí... Acabarmos morrendo... Acordarmos aí do outro mundo. Então galerinha... Eu agradeço... A presença de... Todos... E desejo aí... Um... É... Um ótimo... Dia... Uma ótima noite... E amanhã... Talvez a live... Ela seja um pouco... Mais longa... Beleza? Porque eu não tenho que trabalhar no sábado... Então dá pra esticar um pouquinho mais. Bom gente... Até lá... E quem não... Se inscreveu lá no YouTube... Já se inscreve também... Que o dia que não puder assistir a live... Sai os vídeos lá no YouTube... Beleza? Obrigadão... Senhor... W96... Boa noite... Abraço...